A casa cai Se alguém te convidar Pra tomar banho, banqueta Pra piquenique na barra da Tijuca Ou pra fazer um programa no João Menina vai, com jeito vai Se não um dia a casa cai Menina vai, com jeito vai Se não um dia a casa cai Se alguém te convidar Pra tomar banho, banqueta Pra piquenique na barra da Tijuca Ou pra fazer um programa no João Menina vai, com jeito vai Se não um dia a casa cai Menina vai, com jeito vai Se não um dia a casa cai Se alguém te convidar Pra tomar banho, banqueta Pra piquenique na barra da Tijuca Ou pra fazer um programa no João Menina vai, com jeito vai Se não um dia a casa cai Menina vai, com jeito vai Se não um dia a casa cai Senão um dia a casa cai Senão um dia a casa cai Menina vai, com jeito vai Se não um dia a casa cai Menina vai, com jeito vai Se não um dia a casa cai